ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Falta de transporte escolar e fechamento de escolas fazem crescer índice de evasão escolar em Iranduba. Segundo informações, um dos motivos pelo qual as crianças não estavam sendo transportadas no ano de 2019 para as escolas municipais aqui do município do Iranduba era exatamente a falta de pagamento das empresas que estavam responsáveis por oferecer esse serviço. Nova lei de abuso de autoridade muda a postura de policiais por medo de punição. Médico e pré-candidato à prefeitura de Tabatinga é vítima de atentado no domingo. Passageiros de lancha vivem momentos de terror na travessia do porto da Seasa para o município de Careiro da Várzea. E o início das comemorações do aniversário do bairro Praça 14 de janeiro, que completa amanhã 136 anos de fundação. Eu sou Alex Costa e o Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. A gente abre essa edição do Jornal em Tempo falando sobre graves problemas de gestão que tem prejudicado o sistema básico de ensino de Iranduba. A falta do transporte escolar e o fechamento de escolas tem feito subir o índice de evasão escolar no município. A reportagem é de Patrícia de Paula e Walter Araújo. Basta circular pelas ruas do município de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, para saber que a população desaprova o trabalho do prefeito Francisco Rodrigues, o Chico Doido. Falta de interesse dos órgãos competentes, principalmente pela parte do nosso prefeito. Está péssimo mesmo, em relação a tudo, na saúde, na educação. É um transporte já muito que dá prego, né? Prega no meio da ladeira, porque não é novo, né? O transporte escolar é um dos pontos mais criticados pela população e o tema repercute na Câmara dos Vereadores. O prefeito do município de Iranduba tem que ser preso. O prefeito corrupto, um prefeito que está pagando propina para vereador, tem que ser preso. O prefeito se defende, culpando a empresa que ele mesmo contratou. Às vezes a empresa ganha uma licitação e não tem nenhuma bicicleta. O secretário tenta justificar o inexplicável. A empresa é notificada, ela é denunciada, entendeu? Ato mais providência, só que aí você fica entre a cruz e a espada. Se você rescinde aquele contrato com aquela empresa e diz para ela, olha, tudo está fora, até eu fazer um novo processo licitatório, eu perco o ano, um letivo todinho. Segundo informações, um dos motivos pelo qual as crianças não estavam sendo transportadas no ano de 2019 para as escolas municipais aqui do município do Iranduba era exatamente a falta de pagamento das empresas que estavam responsáveis por oferecer esse serviço. Inclusive, um dos empresários chegou a procurar a Câmara Municipal de Manaus para pedir ajuda aos vereadores. Apesar das reiteradas provas de que gerencia mau serviço, a prefeitura ainda vai receber 120 milhões de reais para garantir uma boa estrutura para o município de maneira geral. A polêmica dos alunos do município já está acontecendo há algum tempo. Ano passado, alguns ficaram sem ir à escola por quase um mês. O município tem 80 mil habitantes e, segundo informações do secretário, aproximadamente 4 mil crianças precisam do transporte terrestre e fluvial. E como se não bastassem as falhas no transporte escolar, agora a prefeitura quer fechar escolas. Nós estamos também fazendo uma coisa muito importante, é diminuir os colégios. Tem colégio que tinha 8 alunos e tinha 6 profissionais. Como é que pode? Como é que pode? Isso já há muitos anos, ainda já estamos passadas, né? Porque vem acontecendo isso. Nós estamos tentando resolver. Nós fechamos um colégio. Que as crianças do Iranduba tenham a chance de estudar e ter sua dignidade mantida e o futuro garantido, como está previsto nas leis. O prefeito de Iranduba fala que fecha escolas de uma forma natural, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Lamentável, não é? A nova lei de abuso de autoridade mudou a postura de policiais por medo de punição. Corporações policiais de todo o país anunciaram veto à liberação de informações e de imagens de investigados detidos em diligências. A nova lei já está valendo desde o dia 3 de janeiro e não foi bem recebida pela população. Essa lei já era para ter sido lançada no livro desde quando eu era pequeno. Quer dizer que o ladrão mata, rouba, estrupa, faz o que quer, não pode mais mostrar a cara dele. Que país nós estamos? Além de não ser mais possível a divulgação de imagens nem o nome do suspeito, outras 30 situações também passam a configurar abuso de autoridade. Entre elas, fica proibido entrar em local privado sem autorização, sem informar o dono ou sem autorização judicial, cumprir mandados de prisão depois das 21 horas até às 5 horas da manhã, insistir em um interrogatório após a negativa do preso ou ferir o direito de se manter em silêncio e dar início a um inquérito policial sem indício de crime. Este advogado explica que a lei vem para acabar com um antigo conflito jurídico e deixa clara a atuação de policiais e juízes. Hoje eu tenho dois princípios conflitando. O acesso à informação, que é a liberdade de imprensa, e do outro lado a presunção de inocência das pessoas que por enquanto não foram condenadas, apenas estão sendo denunciadas ou investigadas. E aí, nesse conflito, a lei de abuso de autoridade está ficando ao lado do princípio da inocência. Policiais militares e civis de 10 unidades da federação já deixaram de publicar imagens de presos e de divulgar informações à imprensa. O repasse de materiais que levem ao constrangimento do detento ou a identificação dele apontando-o como culpado pode levar uma autoridade policial a ser punida com penas de 1 a 4 anos de prisão, além de multa. No Amazonas, a lei já está sendo cumprida. Este delegado diz que o texto em nada muda o trabalho da polícia. Temos que destacar que a lei fala que é uma apresentação no sentido de humilhar. Agora, muitas vezes, uma apresentação de presos é feita no sentido de descobrir novos crimes. E olha essa história. O médico e pré-candidato à prefeitura de Itabatinga, Rogério Alonso Capunzano Caxaia, de 44 anos, sofreu um atentado na noite deste domingo. Quem tem as informações é a repórter Bárbara Mitoso. Esse atentado aconteceu bem em frente à clínica do doutor Rogério Alonso Capunzano, de 44 anos. Ele estava saindo de um atendimento e estava com a namorada dele. Quando eles estavam de saída da clínica, eles já foram surpreendidos por um homem encapuzado que já chegou atirando. Três tiros atingiram o doutor Rogério, dois deles na cabeça e um no ombro. Já a namorada recebeu um tiro de raspão no braço. O doutor Rogério foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento, onde teve o estado de saúde estabilizado e, em seguida, foi transferido para o hospital de guarnição de Itabatinga. Inclusive, policiais militares, viaturas da Polícia Militar, fizeram a segurança desse paciente enquanto houve aí essa remoção. O doutor Rogério já foi candidato a deputado estadual em 2018, onde teve uma quantidade expressiva de votos, mas não foi eleito. Este ano, de 2020, ele está com a pré-candidatura para a Prefeitura de Itabatinga. De acordo com informações, o doutor Rogério já estava recebendo ameaças de morte. A Polícia Civil deve investigar o caso para saber a motivação desse atentado e também o autor. Volto com você. Bárbara, muito obrigado. Rogério Alonso Capuzano Caxaia recebeu alta médica nesta segunda-feira. O médico, pré-candidato a prefeito do município de Itabatinga, recebeu quase 18 mil votos para deputado estadual em 2018, mas não conseguiu se eleger. Com dupla nacionalidade, brasileira e colombiana, Capuzano cumpriu pena na Colômbia por tráfico de drogas antes de se mudar para o Brasil. Nas redes sociais, ele se pronunciou sobre esse incidente. Eu quero muito, 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 muito agradecer a todos pelas orações porque foram muito efetivas. E vai ficar com uma lembrança, com uma lembrança, com a saída desse milagre, dessa cicatriz. Milagre, né? Outras notícias do Amazonas no giro pelo interior. Seis detentos de Eirunepé foram transferidos para presídios em Manaus. Todos são considerados de alta periculosidade. Segundo o delegado da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Eirunepé, A decisão se deu após uma tentativa de fuga e rebelião, causando tumulto no presídio. Quatro desses presos são condenados pela justiça, todos envolvidos com homicídio e estupro de vulnerável. Em Jutaí, os policiais militares prenderam uma mulher de 28 anos no porto da cidade com seis tabletes de maconha do tipo skank. A mesma estaria com a passagem comprada para Manaus na Lancha Glória de Deus. As drogas foram encontradas em uma mala durante a revista na embarcação. As drogas e a mulher foram conduzidas à Delegacia de Jutaí para providências cabíveis. E a seguir, mais de 650 mil donos de veículos devem recolher o IPVA 2020. As guias para o pagamento já estão disponíveis na internet. Agora, 18 horas e 27 minutos. Voltamos já.